Música 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 Ô, quem tiver mandando exclamação compras aí no chat vai ser banido, hein? Vai tomar no cu Música 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 Não, mano. Ai, Jesus! Calma aí. Eu não quero mais jogar esse jogo. Ai, meu joelho! Meu joelho! Tá, tipo, frequente esse tipo de bait aí, mano. Esse cara... Caraca, o cara achou muito aqui. Caraca, cadê a maldita chave da Jala do Sota? A gente precisa disso pra zerar, velho. Então, eu tô... Guinness? Cor? Oi, tô aqui. Não. Deception, capítulo 4. Cadê? Não sei se você sabe. Cadê, né? Um dia vem, né? Um dia chega aí, velho. Um dia. É que ele fez... Ele fez... Harmonização. Harmonização, exato. Agora ele prefere gasolina do que etanol. Que? Você viu que o Espantalha tem o mesmo chapéu lá da... Omnitrix, não é? Omnitrix, velho. Omnitrix. Omnitrix. Ó, se quer ver uma coisa, ó. Vai mongelar. Ai! É um atrás do outro. É um atrás do outro. É isso, né? O demonio entrou. É, a Samara voltou. Só a resposta. Não! Aoço, esse trechinho, ele lembrou... Com o quê? Mano, o susto travou e eu tomei um double susto. Eu vi pro jogo, velho. Foi no momento. Foi no momento. Tô indo lá levar, rapaziada. Onde é que é o Miralhal? O Miralhal, velho. O Miralhal, ele tá trancado. Mas é a lei Maria da Penha? Eu explodi uma mina. Ah! Tá respirando. Ah, tá mexendo. Que pintura? Admi... Não, é que eu pensei que era. É o Minitrix aí, ó. Cadê você, seu demônio? Tô aqui na sala principal. Ok, tô chegando. Pera. Tá aqui. Pera, eu tentei se trancar dentro da sala, cadê? Não! Ué! Ah, já cremou, mano. Já fez dois serviços em um, mano. Vamos sair daqui. Ah! Ah! Não sei o que fala, gaviota. Não sei o que fala, gaviota. Não sei o que fala, gaviota. Oxi! Que cara doente. Ah, porque eu tinha que abaixar, por isso que não apareceu o bagulho. Só entende. Vai! Vai! Eu tô indo, caralho. Ele tava abaixando. Para de ser da minha cara. Prime! Agora dessa aí, Detox. Obrigado. Detox. Detox. Free Calculista. Sempre com certeza. Ai, que broxante. Galvez, eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa, mano. Aqui, achei, achei. É, eu tava procurando o que tinha que fazer. Eu tava olhando. Ou, ou, lembrou muito... Aaaaaaaiiii! Abriu uma boceta da love. Ah, não dá, mano. Olha esse gore todo, velho. Todo fudido. Essa marra, arranca fora essa bosta logo. Sério, mano. Vai vir um cachorro da janela, velho. Ali! Ah, para! Um, 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 um! Que? Tá, peguei ferrugem e enferrujada. Oi, tudo bom? Por que você tá na faca? O que? Pera, pera, pera. O que é isso? 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 Pode ser sangue com vinho. Aaaaaaaiii! Ceteb-b-b-b-b-b-b-bá-c-smus. Você deve... Aaaaaaaiiii! Eu não sei. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? ROLLA DE PO-não, RO-OLLA! ROLLA DE PO- abortion! Deixa eu ver. Eu não sei se dá B.O. É, eu não sei se dá B-O. Aaaaaaaii! Aaaaaaaii! Aaaaaaaiii! 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 Bop! Mano, créditos aí pra quem falou. Que o Kaju era igual o dinossauro aí do Jurassic Park. Cara, negocinho. Mano, a gente tem que jogar first class, né? Eu me assustei com o teu grito, velho. É que eu posso conseguir, Gades? Hum, talvez no site da loja do Gapis. Como parceiro lá, você vai conseguir uma roupa exclusiva inédita do Gabriel. Meu Deus do céu! Loja no teatro, vem aí, nessa sexta-feira. Ei, Gades Lojas. Gades, se você me xingar, eu vou dar um prime na sua cara. Xcarlos11XL, vai tomar no seu... Gades. Gades vendido. Caralho, quebra logo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o cara não quebra, o cara não quebra, o cara não quebra, o cara não morre, o cara não morre. Geralmente, pelo ultimador da Mundial, é resistente. O nosso nome! O nosso nome! Pra acabar com a raça da Miranda, minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Não, é que assim... Não, é que assim... Eu faço controle de Sonic, eu não morro ruim em Sonic. Eu vou tentar fazer coisas diferentes, eu vou tentar fazer merda, vocês se importam? Ai, vai, faz o truque aí. É, faz o truque que sempre dá certo. Vamos ver. Opa! Ah, é, deu certo, tá vendo? Aqui no dia do lançamento do game, é outro fenômeno que... Desculpa. Me cura, me cura, seus... Não vou te curar assim. Não vou te dar curinha, não vou te dar curinha. Me cura, arrobatinha. Você pode se mexer então, velho catinha. Olha quem fala, olha as suas entradas no seu cabelo aí, ó. Ah, pelo menos eu sou bonita. Pelo menos eu sou bonito e tenho o fogo de ser foda, igual você que é um velho, tudo caro bonito. Pelo menos eu tenho as tuas mãos. Momento de atração aí, ô Gabs. Já tomei aqui. É... Opa, não, alguém resgatou. Ah, caralho! O beluga também resgatou. Eu vou botar um balde aqui embaixo do PC pra não jogar nele. Aaaaaaah! Pelos próximos 10 anos. Opa, dança aleatória. A história do padre naruteiro, vocês lembram? Nossa! A história é maravilhosa. Ô, mas dá uma raiva, mano. Tá bom. Não, tranquilo. Não, sabe? É engraçado. Não, naruta do demônio, meu teu c... Se acha só pra pegar a minha mãe, velho. Eu acho que, pô, você que come ela pode ficar zoando ela assim e eu vou deixar. Aaaaaah! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Aaaaaah! Eu sou cliente, eu tenho... Você tem que me respe... Aaaaaah! Mano, esse timing, esse timing. Quem mandou esse berro? Aaaaaah! Ai, vai tomar no bolo. Caralho, o namorado punhetão no microfone. Bye, White. Volta pra fuder, meu nobre. Fica mais que tá um filho. Ah, puta que pariu. Parece um netoxin, eu lino. O Gabs medicado é a melhor coisa. Um dia, talvez, ele edite o vídeo, porque não pode postar tudo. Mano! Eu... Eu... Aaaaaah! Prometedor, hein? Ah, não. Olha, olha! Ai, não! É ela de novo! Sua vagabunda de dois metros, bunduda linda! Vai se fuder, some da minha fé! Ai! Ai! Ai, eu bati. Ai, eu bati. Ai, eu bati no olho. Aaaaaah! É, a gente percebeu. Vai, aproveita lá. Hum, é verdade. Acho que a galera tá confundindo a nossa voz, ô netox, não é isso? Ah, sim, sim. É, o netox do jogo confirmou, eu acho que é isso mesmo. Pô, eu dei sorte de acertar o caminho aqui, senão eu ia ficar... Rapaz! Caraca! Noooosa! Aaaaaah! 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 A gente vai caçar legal aqui o bagulho, mas deixa eu abrir agora esse que já baixou, enquanto eu baixo o outro. Aaaaaah! Que é o versus white butt bad. Caras, para Deus, é possível aqui. Nossa senhora! Aaaaaah! Aaaaaah! O cara tá no mapa. Aaaaaah! Ainda bem que você tá do lado dele aí, pra ajudar ele. Não, se eu fosse sozinha que já ia me atacar pela janela. Aaaaaah! 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 Aaaaaah!